O problema na primeira volta como especial Tirou aquele ânimo de começar A gente fez uma especial e ganhou a primeira que teve do Rally completa Viemos para o apoio, fizemos três especiais inteiras agora São especiais bem legais O Felipe disse que fazia muito tempo que a gente não se divertia dentro do carro junto Essas duas últimas especiais dessa volta foram bem legais A gente se divertiu bastante A especial do salto foi sensacional Essa última que a gente voltou a ganhar foi bem legal também Agora é pensar nas próximas duas de dia E depois focar 100% para a noturna Eu particularmente gosto bastante de andar à noite O Felipe vai ser a primeira vez que vai andar especial grande à noite Então espero que ele faça uma estreia com o pé direito para conseguir um bom resultado